Janet Moraes foi considerada uma das 10 melhores decoradoras da área metropolitana de Washington. Venha conhecer o trabalho desta luz ao descendente. Inspiradas na cultura e nas tradições orientais, as 10 melhores decoradoras da grande área metropolitana de Washington DC recriaram nos Estados Unidos o ambiente de uma casa asiática. Na iniciativa que o Kennedy Center promove todos os anos, a decoradora luz ao descendente Janet Moraes aplicou o seu toque refinado e luxuoso na criação de um vestíbulo, onde o sapato é o elemento principal. Este evento trata-se das descobertas do Oriente e nós sendo os primeiros a descobrir o Oriente, daí veio a nossa participação. Reveram o nosso portfólio e acharam que merecíamos o título de uma das 10 melhores. Historicamente, a mulher asiática dava muita importância ao sapato e ao número que calçava. O número pequeno significava, era um símbolo de beleza. Daí nós decidimos fazer esta suite as a tribute do calçado. Natural de Manaças, na Virginia, Janet Moraes começou a trabalhar na área da decoração há 10 anos, muito pelo impulso de querer ajudar os pais ligados ao ramo da construção civil. Há dois anos, abriu a de Moraes e Associados, que gerem colaboração com uma equipa de decoradores e arquitetos. Os seus projetos já são reconhecidos além fronteiras, sobretudo pelo seu trabalho na Arábia Saudita em 2006, onde foi responsável pela decoração do Palácio Real. Um projeto onde pôde dar largas à imaginação. Foi um projeto sem budget. Tivemos a oportunidade de usar materiais mais luxuosos. Foram coisas que jamais punha numa residência aqui nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. O luxo europeu influencia o seu trabalho, resultando na procura de parceiros em Portugal. O azulejo pintado à mão e o mobiliário português fazem parte da decoração. Nós usamos muitas peças europeias e, em particular, peças do Português, obviamente. E nós gostamos de misturar muitos tipos de diferentes tipos. Então, se nós temos clientes que são gregos, por se, ou italianos, nós gostamos de misturar peças do seu território e misturar os tipos, misturar modernos e tradicionais, e tentar criar algo que eles gostam. Neste momento, somos os distribuidores para os Estados Unidos e o Canadá desta marca de peças únicas. Eu estive em Portugal no mês de julho e fui à fábrica em Rio Tinto e encontrei-me com os donos e os designers e achei que era um produto que iria ter muito sucesso nos Estados Unidos e Canadá. São linhas contemporâneas com toques muito clássicos, são muito diferentes. Na exposição do Kennedy Center, aberta no clube feminino Chevy Chase, em Maryland, o mobiliário era made in Portugal e tinha também a assinatura de Janet Moraes. Neste projeto, desenhei esta chaze e o pagora dos sapatos. Foram ambos fabricados em Portugal pela empresa Boca do Lobo. O meu toque pessoal é o rosa. Sou conhecida pelo rosa em quase todos os projetos, ponho um pouco de rosa. A antiga tradição chinesa, o apreço pelo sapato e pela perfeição feminina, transformaram o trabalho da de Moraes e Associados, o mais bem-sucedido da exposição. Um sucesso com um toque muito português.